Bzzz, dóim! O que foi isso no seu braço? Uma abelha, ótimo! Não é exatamente uma sensação agradável, é doloroso, coça, irrita, assusta. Todos nós já passamos por isso, então essas sensações acontecem porque a abelha pica com o ferrão na pele e libera um pouco de veneno. Ele contém proteínas que causam dor e podem afetar o sistema imunológico e as células da pele. Mas isso nada se compara ao que a abelha tem que passar. Coitadinha! Você vai ficar bem depois de algumas horas, mas e ela? Nem tanto. As abelhas normalmente não picam as pessoas, a menos que se sintam ameaçadas ou se você acidentalmente pisar nelas. O problema é que depois de uma ferroar você, ela não consegue tirar o ferrão da sua pele. A única maneira de se libertar é deixá-lo para trás. Esse ferrão, porém, não é apenas um belo mecanismo de defesa. Ele também contém partes do aparelho digestivo, nervos e músculos, que são, infelizmente, essenciais para a abelha viver normalmente. Então sim, depois de perder tudo isso, essa minúscula criaturinha não sobrevive. Caramba! Pobre abelhinha! Além disso, trata-se de um animal muito legal, com cinco olhos, dois pares de asas e seis pernas. E um excelente instinto de sobrevivência, sem contar que existe há muito tempo 130 milhões de anos para mais. Imagina só quais espécies antigas esse inseto picava. Em sua maioria, as abelhas da colmeia são chamadas de operárias. E a chefona é a rainha. Ela põe cerca de 2 mil ovos por dia. Parece muito? Bem, a colmeia contém, em média, 50 mil indivíduos. E eles desaparecem após somente uma picada. Eu acho que ter uma experiência dolorosa e coceira não parece tão ruim quando se tem apenas uma abelha no seu braço. Imagine a colmeia inteira! Pode parecer que as abelhas simplesmente voam sem rumo ou usam sua visão para decidir para onde vão. Mas esses insetos legais são bem organizados e contam com um sistema de transporte super complexo. Imagine planejar uma viagem de aventura, só que desta vez sem estradas. Eu não consigo nem chegar na academia sem GPS ou se eu parar em uma lanchonete no caminho. Mas as abelhas são muito mais ligadas do que nós e usam linhas B. Bem, eu pelo menos chamo assim. Trata-se basicamente de uma série de rotas para insetos, que esses animais tendem a seguir através das cidades ou pelo campo. Esses caminhos ligam todas as áreas da vida selvagem que existem. É como se fosse um sistema ferroviário das abelhas. A minha favorita entre elas é a mamangava de cauda amarela clara. Ela tem um corpo oval coberto por pelos densos e um cérebro do tamanho de uma semente de papoula. Considerando o quão pequena é, isso é realmente impressionante. Como consegue ser tão esperta? Os cientistas fizeram um experimento em que treinaram um grupo delas para jogar futebol de abelha. Elas aprenderam até a fazer gol em troca de uma guloseima doce e açucarada. Essas mesmas abelhas têm outra habilidade incrível. Usam suas pegadas fedorentas para distinguir entre cheiros de estranhos e das suas próprias parentes da espécie. E conseguem até reconhecer o próprio cheiro. Mamangavas, nós sabemos seu segredinho. Vocês têm chulé! Então temos a abelha rainha. Ela é a única na sua colônia e, igual a sua principal tarefa, por ovos. As pessoas costumam achar que a rainha está lá para mandar o que as outras abelhas devem fazer. Sim, mas não exatamente. Ela tem uma certa influência, mas mesmo sem a chefona, a colmeia funciona muito bem. Cada indivíduo na colmeia tem seu trabalho e conhece suas funções e tarefas diárias por causa de seus instintos e dos sinais químicos que detecta e usa. Então, acho que ninguém precisa dizer como se comportar. Esses sinais químicos são sua forma de comunicação. Ah, e todas sabem como fazer isso funcionar. Elas mexem os corpos em ângulos específicos por um determinado período de tempo. E é assim que enviam mensagens umas para as outras. Se algo acontecer com a rainha e ela não sobreviver, as operárias criam uma nova. Sim, não encontram uma, mas meio que elegem a nova monarca. Elas escolhem uma larva jovem e alimentam a futura majestade com uma comida especial chamada geleia real. Essa larva sortuda pode então crescer e se tornar a nova rainha. As abelhas são rápidas. Batem as asas quase 200 vezes por segundo. As oito flexões que eu consigo fazer em um minuto não parecem tão impressionantes. Cada abelha produz cerca de uma colher de chá de mel durante a vida. Para produzir 450 gramas da guloseima, elas precisam voar o equivalente a uma volta ao redor do globo. Essas figurinhas trabalhadoras fazem cerca de 100 milhões de viagens e visitam em torno de 2 milhões de flores para coletar néctar suficiente para produzir o seu mel. As abelhas dormem de 5 a 8 horas por dia. Assim como nós, descansam à noite. Seus cérebros são muito ativos quando estão descansando. Alguns cientistas acreditam que esses animais sonham, assim como nós. Quando chega o inverno, muitos insetos substituem a água corporal por uma substância química especial chamada glicerol. É um tipo de anticongelante natural que os ajuda a permanecer vivos em baixas temperaturas. No entanto, as abelhas apenas se amontoam na colmeia para manter o aquecimento. Bzzz! Ai! Dificilmente exista alguma pessoa que nunca foi picada por uma abelha. Definitivamente essa não é uma sensação agradável, mas as abelhas normalmente não são criaturas zangadas. Você provavelmente apenas assustou a pequenina. Esses insetos são super importantes para a polinização. A existência deles é uma das principais razões pelas quais nossas plantas continuam crescendo. Eles só atacam quando se sentem ameaçados. Se você for picado, pode significar que chegou muito perto, ou mais importante, chegou muito perto de uma colmeia. Cada uma delas pode conter entre 50 mil a 80 mil abelhas. Assim como nós, humanos, elas fazem de tudo para proteger a própria casa. Mas em vez de alarmes e sistemas de segurança complicados, usam seus ferrões para afastar os inimigos. Quando picam, liberam algo chamado feromônio, uma substância química que afeta o comportamento de animais da mesma espécie. Se uma atacar você, os feromônios provavelmente agitarão todas as outras das redondezas. E elas se juntarão prontamente. Esse é o tipo de encontro que definitivamente se deve evitar. Aqui está um fato engraçado. Apenas as abelhas fêmeas podem picar. Os machos, chamados de zangões, nem têm ferrão. Isso acontece porque o ferrão é basicamente um dispositivo modificado de postura de ovos. A rainha também tem um. Ela é cerca de 2 centímetros maior do que a média das operárias. E aproximadamente duas vezes maior que uma operária. Por causa disso, muitas pessoas pensam que a picada da monarca dói mais. Então vamos nos aprofundar nisso. Em primeiro lugar, a rainha raramente pica devido ao trabalho na colmeia. Trata-se da abelha mais importante da colônia, pois é a única fêmea que pode reproduzir. Ela tem duas funções principais. Número 1. Produz sinalizadores químicos que ajudam a unificar o resto das abelhas para que possam trabalhar juntas. Número 2. Põe muitos ovos. Até 2 mil por dia. A rainha está cercada por operárias que atendem a todas as suas necessidades em todos os momentos, como lhe dar comida. As auxiliares também coletam e distribuem os feromônios reais, o que as impede de encontrar uma nova monarca. Mas apesar de ser a líder da colmeia e muito maior do que as outras, sua picada é, na verdade, a menos dolorosa. Isso porque as abelhas normais têm ferrões farpados, o que significa que ficam presos na pele após uma picada, dificultando a remoção. O ferrão também contém um veneno terrível, repleto de proteínas. É isso que causa dor e afeta o sistema imunológico e as células da pele. O ferrão continua a bombear o veneno para o seu corpo por mais de 10 minutos, ou até que seja removido. Mas ao contrário das operárias, a rainha raramente sai da colmeia. Seu trabalho principal é botar ovos, e cabe ao resto da colônia protegê-la e também a colmeia. É por isso que as operárias são as que possuem o ferrão mais poderoso. Assim, podem evitar perigos potenciais. A única razão pela qual a monarca realmente precisa se defender é contra rainhas rivais. Por causa disso, ela não precisa desenvolver um ferrão tão terrível. O dela é muito mais suave, ou seja, as farpas não ficam presas na pele, o que pode ser extremamente desconfortável. Embora possa parecer bom, tem algumas más notícias. Por causa dessa suavidade, a rainha pode espetá-lo várias vezes. O ferrão dela está ligado ao trato digestivo, nervos e músculos, todos essenciais para o funcionamento normal do inseto. Quando as operárias picam, não conseguem puxar o ferrão de volta por causa das farpas. E quando tentam se libertar, o fim não é nada bom. Já o da rainha não fica preso, e assim ela não sente nenhuma consequência negativa. De qualquer maneira, a monarca basicamente só vai picar se não tiver nenhuma das guarda-costas por perto, o que é altamente improvável. Qual é o pior lugar para ser picado por uma abelha? Um homem chamado Michael Smith decidiu descobrir. Ele foi picado em 25 partes diferentes do corpo e avaliou cada picada em uma escala de dor entre 1 e 10. O cara descobriu que a área mais sensível era a das narinas, marcando 9 de 10, seguido pelo lábio superior, estimado em 8,7. Os três locais menos dolorosos foram o crânio, a ponta do dedo médio do pé e a parte superior do braço. Todos receberam nota 2,3. Mas voltando para a rainha, como uma abelha normal ganha esse título? A monarca raramente precisa ser substituída, pois pode viver por incríveis 5 anos. Ao mesmo tempo, uma operária nascida no verão geralmente tem um ciclo de cerca de 6 semanas. Mas se a rainha morrer ou se mudar para outra colmeia, a colônia precisa ser substituída. Isso requer algo chamado geleia real, que as abelhas babás produzem em suas cabeças. Elas alimentam as larvas de recém-nascidas. Esse é basicamente um superalimento que contém muitas coisas úteis, incluindo vitamina B, proteínas, hormônios e açúcares. Depois de alimentar as bebês por 3 dias, as operárias selecionam apenas algumas larvas e continuam dando-lhes a geleia real. As demais terão uma dieta menos nutritiva. Essa geleia desencadeia novas fases de desenvolvimento para essas que estão em crescimento. E uma das mais importantes é a formação de órgãos especiais para a colocação de ovos. Mas ainda não se entende totalmente como esse processo funciona. Alguns cientistas dizem que não é a própria geleia real que faz com que a abelha se transforme em rainha. Eles acham que é a exclusão de outros produtos químicos vegetais naturais da dieta da monarca. Embora não tenhamos 100% de certeza de como esses insetos especiais aparecem, sabemos porque há apenas uma rainha no final. Quando a primeira surge, ela procura as outras abelhas que foram alimentadas com a mesma geleia real. E então, acaba com a competição. Se várias monarcas surgirem ao mesmo tempo, é hora de pegar a pipoca. Elas vão lutar com tudo em uma batalha dramática até que reste apenas uma. E é assim que as abelhas obtêm sua rainha. Você está tremendo. Gotas de suor escorrem pelo seu rosto. Seus olhos assustados olham para cima, observando um grande inseto voador. A vespa mandarina, do tamanho de um polegar, está pairando logo acima. Trata-se de um dos insetos mais perigosos do planeta. E não apenas porque a picada parece uma agulha, mas também porque pode causar uma verdadeira crise econômica em todo o mundo e levar muitas espécies de criaturas da Terra à extinção em massa. Mas podemos falar sobre isso mais tarde, porque agora ela vai picar. E essa picada é uma das mais perigosas e doloridas entre os insetos. Você está prestes a descobrir o que acontece com o corpo humano depois que o ferrão perfura a pele. Não adianta correr. A vespa vai alcançá-lo de qualquer maneira. Ela voa ao seu redor. Você ouve um som estranho de estalo. A vespa agita as mandíbulas para assustar e o manter à distância. Depois de alguns segundos, ataca. Dá uma picada bem no seu ombro. Ah, ela não se importa com as roupas. O ferrão pode perfurar uma camada grossa de tecido e até mesmo a roupa de proteção de opicultor. É preciso de um traje especial semelhante ao espacial para se proteger. Infelizmente, você não tem o. No começo, sente como se uma agulha em brasa estivesse perfurando seu corpo. Através dela, o animal injeta veneno na sua pele. Essa substância dilata as paredes dos vasos sanguíneos ao redor da picada, o que faz com que a pele fique vermelha. Seu corpo luta contra a substância estranha e envia células imunes. Mas o veneno destrói suas células de defesa, fazendo com que a pele inche. O sangue infectado é filtrado pelos rins. O veneno contém uma substância tóxica para esses órgãos. Mas eles não incomodam tanto quanto o seu ombro. O local da picada está inchado e vermelho. Queimando! O inchaço pode durar de horas a dias. É apenas uma vespa, mas pode picar 10 vezes. Imagine o que aconteceria se você provocasse um ninho. Seria preciso se esconder em arbustos fechados ou pular na água para escapar. Se você for picado várias vezes, precisará ir para o hospital. De qualquer forma, tem sorte de não ter consequências graves. Pessoas com alergias devem ficar longe das vespas mandarinas. Nesse caso, a picada pode ser catastrófica. Para evitar encontrar esses monstros, fique longe dos ninhos deles. Dá para ouvir um zumbido alarmante de longe. As vespas mandarinas são agressivas e picam qualquer um que passe pelos seus ninhos. As autoridades sempre se livram deles se esses estiverem dentro dos limites da cidade. Mas não apenas para impedi-las de atacar as pessoas. Mas também para evitar o apocalipse. E aqui está como isso pode acontecer. Uma das coisas favoritas das vespas mandarinas é atacar colmeias. Elas vão para longe do ninho e, quando encontram uma casa de abelhas, a marcam com um feromônio único. O cheiro atrai outras vespas. E mesmo um pequeno grupo delas pode destruir completamente a colmeia. Cerca de 20 podem matar cerca de 30 mil abelhas. Imagine o dano que milhares são capazes de fazer. Esse é o principal perigo que elas apresentam. Ao transferir o pólen entre as plantas com flores, as abelhas as ajudam a crescer, se propagar e produzir alimentos. Elas polinizam as plantas que as vacas e outros animais comem. Também por causa delas, temos o cultivo do algodão. Se as vespas acabarem com as abelhas, haverá uma escassez mundial de roupas de algodão. Simples camisetas, jeans e jaquetas ficarão mais caras. E, mais cedo ou mais tarde, desaparecerão das lojas. Muitas bagas e frutas podem perder seu rico sabor e vitaminas. Isso pode levar à falta de vitaminas não apenas em animais, mas também em humanos. Você não poderá usar seu jeans e sua camisa favorita e ir a um restaurante para comer um hambúrguer suculento. Berinjelas, pimentas, kiwis, mirtilos, cranberries e outros produtos desaparecerão dos mercados. Espécies inteiras de animais deixarão de existir junto com as plantas. Isso provocará uma crise ainda maior não apenas na agricultura, mas também na economia mundial. Imagine dominóis caindo um a um. É assim que vai aparecer. Junto com isso, o número de vespas aumentará. Quase não há animais no mundo que possam controlar o crescimento da população delas. Se nada for feito, todos terão que usar roupas de proteção grossas para sair. As vespas vão se infiltrar nas casas e carros e picar humanos e animais de estimação. Obviamente, estamos cientes desse perigo e tomamos todas as medidas possíveis para controlar a população desses insetos. Infelizmente, as abelhas não conseguem se proteger. A picada delas não prejudica as vespas. As abelhas são muito menores, então são completamente indefesas. Mas uma espécie desenvolveu uma maneira fantástica de resistir a esse inimigo. Conheça as abelhas japonesas. Assim que uma vespa mandarina entra na colmeia delas, elas a atacam instantaneamente, cobrindo a inimiga com seus corpos. Uma vez que a vespa está presa neste denso casulo vivo, as abelhas começam a vibrar. A agitação é tão rápida que elas simplesmente queimam a inimiga. Depois disso, a descartam e continuam com suas atividades. Bem, a estratégia é eficaz para uma vespa, mas e se muitas aparecerem? Muito provavelmente, as abelhas não conseguirão cobrir todas as inimigas. Além disso, não conseguem ensinar outras abelhas a lutar contra vespas. Felizmente, os humanos controlam a população de vespas mandarinas. Dentro da família das vespas, a mandarina nem é a mais assustadora. Que tal uma que pode transformar outros seres vivos em zumbis? A vespa manipuladora de aranhas consegue fazer isso. Esse pequeno inseto vive em florestas tropicais e voa entre as árvores, segurando um ovo a maior parte do dia, à procura do hospedeiro perfeito. Essa vítima, mais tarde, cuidará da prole. O som que você escuta quando há abelhas por perto não sai da boca delas, e sim das asas, pois os insetos estão voando super rápido. Quando as abelhas estão no ar, as asas fazem uma vibração que o ouvido humano reconhece como um zumbido. Ele é extremamente alto quando a abelha em questão é pequena. As maiores batem as asas menos vezes, então o zumbido é mais baixo. Os insetos produzem esse barulho quando vão tirar pólen da flor, pois mergem seus corpos e asas. Aí, o pólen se prende a eles, que voam em direção à próxima flor e depositam o pólen ali. Esse processo é chamado de polinização. Você também ouvirá as abelhas zumbindo quando estão defendendo suas colmeias ou a si mesmas, principalmente no caso de se aproximar demais do habitat natural delas. O zumbido funciona como uma espécie de alerta para dar o fora dali, ou para se preparar para encarar sua fúria. Ai! Essa doeu! Mas ei, o que... Ai! Isso foi mais uma ferroada? Nesse caso, não é uma abelha. Ela só pica uma vez. Quando isso acontece, você vê o ferrão fincado na sua pele. A abelha não pode pegar o ferrão de volta. E como este tem nervos, músculos e faz parte do trato digestivo, o animal acaba morrendo. As vespas mandarinas não têm esse problema. Elas podem picar várias vezes, quantas forem necessárias. Ao contrário de muitas abelhas, possuem um ferrão sem farpas. Não é aconselhável chegar perto ou mexer com o ninho delas. Ali vivem milhares desses insetos, sendo até 50 mil no verão. A vespa mandarina também não produz zumbidos como as abelhas. Isso acontece por causa das diferenças em seu comportamento. Os angões e abelhas voam de uma flor para outra para coletar pólen e néctar, que também é alimento para as colônias. Se os vir voando por aí no nível do mato, é porque estão coletando comida para levar mais tarde para o ninho. As mandarinas não são muito fãs de flores, então não precisam bater as asas com tanta intensidade quanto as abelhas. Elas não transferem nem coletam pólen. Essas vespas são predadoras e preferem aranhas, insetos e frutas em decomposição. Se você estiver fazendo um piquenique ou uma cesta cheia de comidas gostosas, prepare-se para lidar com essas penetras. Cubra todos os alimentos para mantê-las longe. Elas ficam mais ativas no verão e no início do outono. As mandarinas começam suas colônias na primavera. A rainha solitária faz tudo sozinha. Primeiro precisa sobreviver às condições difíceis do inverno, para depois botar seus ovos. A colônia, então, cresce durante a primavera e o verão. Quando o inverno chega, a velha rainha já terminou sua missão. Então pode passar a coroa para a nova monarca, que começará o novo ciclo. Todas as outras vespas da colônia morrem também. Tanto as vespas mandarinas quanto as abelhas têm corpos pretos e amarelos, praticamente do mesmo tamanho. As abelhas são mais peludas e redondas, enquanto as mandarinas têm menos pelos e são mais magrinhas. Também são lisas e esguias, e tem uma cintura que conecta o abdômen ao tórax, que fica preso à cabeça. As abelhas vivem em buracos nas árvores, ou em ninhos que os apicultores fazem para elas. As mandarinas preferem fazer seus ninhos em canos expostos, buracos em paredes, móveis velhos e até debaixo do chão. Elas procuram por buracos feitos por roedores e, geralmente, fazem ninho em lugares sem grama. Então é fácil pisar nelas acidentalmente ou incomodá-las com um cortador de grama. E são muito mais agressivas e ferozes do que as abelhas, já que são predadoras e possuem um instinto muito forte para proteger seus ninhos. Elas costumam ir atrás das pessoas que violam sua paz e podem perseguir o intruso por longas distâncias, se necessário. Passarão por todos os obstáculos e esperarão o momento certo de se vingar. Se estiver correndo delas, não entre na água e mergulhe, pois elas ficarão esperando pacientemente até que você saia de lá para respirar. Não corra desesperado, balançando os braços, pois isso as fará voar mais rápido e com mais fúria, uma vez que o verão como uma ameaça. Apenas levante as mãos e proteja os olhos primeiro. Depois, comece a sair devagar. As abelhas picam apenas quando não tem outra escolha. Elas não são más por natureza. Assim como as vespas, só são hostis quando se sentem ameaçadas. As mandarinas são mais irritadiças. Quando avistam se aproximar algo que consideram perigo, liberam certas substâncias químicas que alertam a família. Então, todas começam a perseguição. As vespas conseguem fazer ninhos de papel. Primeiro mastigam pedaços de casca de árvore e depois os cospem. Assim, tornam o papel mais firme. Todas parecem ser iguais para nós, mas as vespas se reconhecem pelos traços faciais diferentes de cada uma. Elas têm cores malucas, incluindo verde, azul, vermelho e alaranjado. O menor inseto do mundo é uma vespa parasita, que geralmente é chamada de vespa fada voadora. Os machos são cegos, não têm asas e possuem mais do que 0,1 milímetro de comprimento. Existem mais de 30 mil espécies de vespas, mas apenas dois grupos no geral. As sociáveis convivem em colônias e as solitárias preferem um ninho próprio e vivem sozinhas com seus filhotes. As sociáveis utilizam seus ferrões como ferramentas de defesa. As solitárias os usam para caçar, junto com o veneno que carregam dentro deles. E não costumam picar pessoas, nem nos perseguem. Elas ajudam os humanos controlando as populações de insetos nos pratos delas. As vespas da lama são parentes próximas das formigas. As próprias formigas surgiram como um tipo de vespa predatória, mas tem muito mais a ver com as abelhas do que com as vespas sociáveis. E todas compartilham a mesma árvore genealógica. Elas se espalharam por todo o território seco do planeta, povoando cada ecossistema que se possa imaginar. Se houvesse uma batalha entre uma abelha e uma vespa mandarina, o vencedor seria óbvio. É como uma briga entre um gatinho e um tigre dente de sabre. E um exército de abelhas contra um exército de vespas mandarinas é como centenas de gatinhos contra centenas de leões. As vespas certamente vencerão, pois conseguem destruir mais de mil abelhas em menos de uma hora e meia. Mas se essa batalha acontecer na vida real, as coisas ficarão muito mais complicadas, dramáticas e surpreendentes. Uma colmeia de abelhas trabalha o dia inteiro. Elas polinizam plantas e frutas e coletam néctar das flores. Elas trabalham duro e voltam para a colmeia no fim do dia sem notar a presença de um impostor voando entre elas. Uma vespa mandarina. Essa vespa é maior que uma abelha, mas tem a mesma cor, preto com amarelo. Ninguém presta atenção nisso. O impostor entra na casa das abelhas sem ser convidado e faz um barulho parecido com alguma coisa se quebrando. É assim que suas mandíbulas se fecham. Faminta e voraz, ela começa a destruição. Em questão de segundos, a vespa transforma a colmeia em um caos. A vespa tem um ferrão com veneno, mas ela nem precisa dele para fazer o que quer. Com as abelhas, o monstro usa suas mandíbulas afiadas. Os moradores da colmeia atacam o inimigo, mas é inútil. A situação está piorando, pois as abelhas não sobrevivem após usar seus ferrões. Elas sacrificam suas vidas para proteger sua casa e a rainha. Infelizmente, todas as tentativas são em vão. Após matar sua fome, a vespa sai voando por aí em busca de novas presas. Só uma abelha consegue sobreviver. Ela foge da colmeia para avisar as outras. A abelha visita cada colmeia do vale e as alerta sobre o poderoso inimigo. Todas as abelhas começam a se preparar para o ataque. Elas estão formando um exército, mas infelizmente não é suficiente. A vespa mandarina visita uma nova colmeia, mas desta vez as vítimas estão preparadas. Elas atacam a inimiga por todos os lados. Por um momento, parece que os ferrões das abelhas estão funcionando. A vespa está enfraquecendo. Seus movimentos estão mais lentos. A esperança da vitória motiva as abelhas e as deixa mais confiantes. Mas não por muito tempo. Dez outras vespas entram voando na colmeia. Aqui está a fraca, havia marcado a colmeia com o feromônio antes da batalha. O cheiro atraiu suas amigas e agora as abelhas não têm chance. No meio selvagem, as vespas deixam seu rastro para que suas parceiras possam encontrar a localização do alvo. Em poucos minutos, 11 vespas destruíram uma colmeia com 25 mil abelhas. Há pouco tempo, esse território ensolarado estava todo florido graças às abelhas. Agora ele se tornou um vale sem vida. As vespas mandarinas não querem perder tempo procurando colmeias. Então, se dividem em grupos e voam para direções diferentes. Elas marcam as casas das abelhas com o feromônio e começam uma destruição em massa. A sede delas por destruição é insaciável. As abelhas agora conhecem o inimigo e o detectam assim que ele surge no ar. Mas não adianta. Em cada batalha, elas usam um monte de estratégias para lutar contra ele. Uma vez, as abelhas tentaram atacar uma colmeia de vespas. Mas foi uma missão suicida. Ninguém mais poliniza flores, ninguém mais produz mel. As abelhas vivem com medo e não saem de suas colmeias. Nesse momento sombrio, quando as esperanças estão quase perdidas, uma luz surge no fim do túnel. Uma espécie de abelha japonesa aprendeu a derrotar o inimigo. A notícia se espalha por todas as colmeias. A estratégia parece estar funcionando. Elas conseguiram derrotar várias vespas mandarinas. O medo vai embora e as abelhas estão prontas para lutar de novo. No mundo real, essas abelhas aprenderam a combater as vespas mandarinas. Mas outras espécies não conseguem fazer isso. Então, as abelhas ficam à espera do inimigo. Todas já sabem o que fazer. Finalmente, uma vespa mandarina surge. Centenas de abelhas a atacam e a envolvem com seus corpos por todos os lados. Elas cobrem totalmente a vespa e começam a tremer. A vibração simultânea de todas as abelhas aquece o inimigo. A temperatura está subindo e a vespa não consegue sair da emboscada. As abelhas parecem queimá-la com a energia de seus corpos. Alguns minutos depois, a vespa cai e as abelhas a jogam para fora da colmeia. Agora elas estão confiantes de sua vitória. Mais uma vespa chega. As abelhas, mesmo cansadas, a atacam e começam a vibrar de novo. O próximo monstro está vindo e mais outro. Dez, vinte, cem vespas chegam. As abelhas não têm tantos recursos ou energia. As chances de superar essa batalha voltam à estaca zero. Para vencer de uma vez por todas, as abelhas precisam se unir. Todas as colmeias. Centenas de milhões de abelhas. Uma clareira enorme e sem vida é o lugar da batalha final. Todas as abelhas do vale se reúnem lá. Elas estão prontas para a última batalha. O silêncio pesa sobre elas. Em seguida, o ar começa a vibrar. Dá para ouvir o zumbido das vespas de longe. Elas aumentaram sua população centenas de vezes, pois nenhum animal é páreo para elas. A derrota das abelhas é inevitável. Mas ninguém quer recuar. Os dois enxames colidem um no outro. Isso não é uma batalha. É uma destruição. Centenas de milhares de abelhas caem no chão em poucos minutos. Uma espécie inteira de insetos está desaparecendo do planeta. Mas o que é isso? O campo mergulha em um nevoeiro estranho. As abelhas e vespas não estão mais se vendo. Então, por esse véu branco, elas surgem. Silhuetas de criaturas gigantes. Elas invadem a briga. Milhares de vespas as atacam, mas não adianta. As abelhas caem rapidinho e ficam inconscientes. As vespas desmaiam também. Algumas até tentam fugir, mas a névoa não deixa. Todos os insetos dormem. Alguém usou um gás para apartar a briga. E esse alguém é aliado das abelhas. E esse alguém é aliado das abelhas.